E essa castanha aí, Sandovala? Essa castanha aí, a mostra aqui é a castanha, assando castanha Essa aí é a fumaceira, assando castanha Quem nunca viu o nosso gado dança, tá vendo agora Tá um cheiro danado, castanha rara Aqui na Paraíba Olha como ela tá aqui, tá assando na hora Olha, assando Olha, castanha, ao vivo Tá ficando preta já, ó Quando ela esfumar, ela pega fogo Entendeu? É Ela vai pegar fogo, pega fogo dentro Quando tiver boa, pega fogo Quando ela esfumar, ela pega fogo dentro Deixa o like aí, se inscreva, compartilhe É diferente o conteúdo, né? Você é quem mora no sítio, hein? Mora no sítio? Mora no sítio tem tudo Castanha, manga, abacate A cidade não tem não Tem não, agora aqui tem três Laranja, abacate, jaca, manga Melão Melão, tem manga esse tempo ainda? Tem manga? Tem, eu tirei duas cachas Tem, eu tirei duas cachas de manga madruga Tem duas cachas de manga madruga Tem duas cachas de manga madruga Quase pega um fogo Que a porca a bicha pega fogo Aí quando pegar fogo tá boa Pega fogo aí, mexe um pouquinho A bicha tá assada É a castanha do Pará, hein? É a castanha do caju Do caju Olha a fumaça como é bonita Vem olhar a fumaça como é bonita Olha a coisa bonita aí A fumaça E a bicha ficando preta Eita, não dá pra ver nada É mesmo não Ficando preta já Tá quase boa Eita, coisa bonita Ô coisa abençoada por Deus O que é que tá do tempo do meu pai Pegar uma carteira dessa Fazia um farol E era? Era Uma vitamina Pisava e Botava Sigilinho dentro Pisava a castanha com o sigilinho Fazia agora comer pra nós comer tudo E era? Enchia uma bacia E botava pra arrebentar Aí nós caia pra dentro Tudo com fome Fazia agora, meu filho Comer pra nós E era? Castanha pisada com Eu falei que ela parou com um sigilinho Um sigilinho É Um abraço pra cada um que tá chegando aí no canal do João da Bagaceira e sua turma Muito obrigado de coração Castanha Castanha, vocês vão do Bacaceira que tem um É do seu sítio, é irmão? É do meu sítio Deu muito nesse ano? Deu muito Deu muito Estou dono, mas direto Castanha direto Direto Estão assando e todo o pessoal Deu pra quem precisa Deu pra quem precisa É do meu sítio É do antodim Castanha É do antodim É do antodim Castanha Quem já vende de castanha Esse negócio pra menino Tem negócio pra menino Tá vendo de castanha É do antodim Tá пишando Eu aponho e guardo tudo Pra passar o antodim passando é coisa bonita já vai trabalhador aí é trabalhador velho vai testar aí tu aprendeu a torrar a castanha com quem já na bagaceira é que o pai e mãe que torrava o pessoal vai comer pessoal mais tranquilo é é tá cheirando a bicha tá cheirando tira o chapéu para os povos que conhecerem para ficar mais bonito é mais bonito é mais feio né é mais feio uma nega tem coragem de ficar perto do povo fez bem ela morre de fogo e não tem coragem né e a e 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 Eita. Tá querendo pegar fogo, né? Ah. Eu estou aqui, essa caixinha é muito. Sim. Porque essa caixinha é muito, usa um silo assim, ó. Usa um silo? É. Corta ele no meio assim. Quando é um saco, né? Como é para vender esses cabos que vêm no castanho? Sim. Abra um silo aqui no meio assim, ó. E bota a castanha, porque assa de muito, né? É. 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 Tchau, tchau, tchau. Demora né, pega a cor? Demora? Aqui mais, pega a cor. Tem até marrinha. Tem até marrinha. Tem até marrinha. Vamos lá. 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 Vamos lá.